Desde 2009, a lei exige que os partidos políticos devem registrar pelo menos 30% de candidatos de cada sexo para concorrer nas eleições. Essa norma foi criada para garantir uma cota mínima de candidaturas femininas. Em 2018, o Supremo Tribunal Federal estabeleceu a exigência de que os partidos apliquem pelo menos 30% dos recursos do Fundo Eleitoral na campanha de candidatas mulheres. Agora, uma comissão especial da Câmara aprovou o texto básico de uma proposta de emenda à Constituição que isenta de punição os partidos que deixaram de aplicar esse percentual de recursos nas eleições passadas. Ainda serão votados destaques de deputados que querem fazer mudanças no texto. A relatora, a deputada Margarete Coelho, justificou a anistia aos partidos, dizendo que as eleições municipais de 2020 foram realizadas num período excepcional devido à pandemia da Covid-19. Não estamos anistiando partidos que foram relapsos, deliberadamente relapsos. Eu estou aqui, na condição de relatora, reconhecendo um período de exceção. Um período em que os partidos políticos, bem como vários outros entes públicos, e chamam atenção para os municípios, para os estados, que não conseguiram aplicar determinados percentuais legais ou constitucionais em decorrência da pandemia. Já a deputada Fernanda Melchiona criticou a anistia aos partidos. Quando se refere às conquistas de inclusão das mulheres na política, sempre que existe uma nova regra de incentivo à participação feminina, é uma articulação para a criação de uma outra legislação com o objetivo de afastar qualquer sanção aos partidos políticos em relação ao descumprimento. Se nós não sancionamos, multamos pesadamente os partidos políticos que não cumprem a cota, vai ser regra. Tentar, a cada exercício que não executaram, mandar um novo projeto à Câmara dos Deputados e não investir nas candidaturas femininas num país desigual. A proposta de emenda à Constituição vinda do Senado sofreu duas mudanças na Comissão Especial. Foi retirada a parte do texto que isentava de punição também os partidos que descumpriram a cota de 30% de candidaturas femininas. Também foi excluída a permissão para que os partidos pudessem acumular a parcela de 5% do fundo partidário, que é destinado à promoção da participação feminina na política para usar esse dinheiro nas campanhas eleitorais de suas candidatas. Obrigado.